Oi, oi, postei mais um vídeo, oi, oi, postei mais um vídeo Se inscreve no canal pra ficar mais divertido Se inscreve no canal pra virar os seus amigos Oi seus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo vídeo real Com essa caça misteriosa, mas não é tão misteriosa Porque eu só estou vendo a caça Você já abriu, né filha? É E gente, eu estou muito feliz, eu ganhei esse presente Feliz aniversário! Seu aniversário foi dia 29, mas como a gente comprou pela internet, né filha? É, meu papai e minha mamãe comprou pela internet Mas eu acho que foi melhor a minha mãe, sabe o que, gente? Minha mãe mexe mais no computador Meu pai nem mexe nenhum pio, ele só mexe pra gastar dinheiro e também pra assistir a sede dele Tá, mas aí eu comprei e só chegou agora, né filha? Aham, eu quero abrir! Na verdade você já abriu a embalagem toda, né? É, menos essa daqui Tá, mas fala pra gente que brinquedo é esse? É Poly Pocket na festa da piscina É, Poly Pocket festa na piscina Tira aí pra gente ver cada detalhe Ó É muito bonitinho, né filha? Aham Esse aqui também sai, ó Assim Tá Gente, tá escrito aqui na piscina Eu tenho muita certeza que tá escrito Poly Pocket Aqui dentro, né filha? É E o ninho daqui tá saindo de florzinhas Aham Nossa, você já tirou essa roupa? Mostra pra gente as coisas Olha Tem um monte de roupinha, né filha? Eu acho que essa daqui é a mais linda que eu achei Também é a única que eu abri, né? Vai Ah, vou deixar aqui Filha, tem uma mesa Nossa, é difícil de tirar, hein? É uma mesa tirarança Mesa e cadeira É Ó, gente, que linda Sei de detalhes Tem até churrasqueira Cadê a churrasqueira? Ah, agora que eu vi Ah, produção Tira aqui que tá meio duro Ó Churrasqueira Essa churrasqueira Eu vou deixar tudo aqui dentro Sabe, gente? Se vocês quiserem ver Eu tô aqui Tá Tem, filha Tem churrasco Ó É Veio churrasco pra pôr dentro da churrasqueira Mas eu acho que tá com o plástico aqui, né mãe? É, tira o plástico Pra segurar Porque é muito pequena as peças Tá saindo tudo colado Aí Tira aí Olha esse pezinho Aí coloca assim, ó Na churrasqueira, ó Cadê o outro pecado? Ah, tá aqui Esse picolé tá duro, hein? Ah, tirei Aqui, ó, gente Nossa, filha Que lindo É, muito bonito, né mamãe? Um garfinho Olha Pega ela pra gente ver Nossa, filha Acho que é igual a outra que você tem O cabelo Deixa eu ver É irmã gêmea? Mostra aqui pra mim Ela tira o colozinho Olha só, gente O colozinho Nossa, tem muitos detalhes Gente, quem não viu, né? No negócio da Polly Packets Ela Ela, tipo, eu acho que ela acha colar Um colar, né? Assim A historinha da Polly, né? É Ela acha um colar e fala Polly Packets E ela fica pequenininha Igual essa daqui, ó Pega essa daí na mão Essa aí é o shopping da Polly, né? Que você ganhou também de aniversário É Olha só Ela é pequenininha Quando ela falou Polly Packets E era Grande Grande não Porque ela já é pequena, né? Menor que a Barbie É Seus amigos Ó Eu gostei muito dessa polly Que a mamãe e meu papai me deu E só um detalhinho Olha o sapato dela É lindo, filha Tipo a sandália, né? Mas o pé dela tá meio pra fora É porque é sandália, mulher É E, gente Ó Eu gostei muito, muito, muito Mesmo Né? Desse negócio E, gente Eu vou te mostrar uma coisa muito linda Olha esse sapéuzinho Ó Ó Ó Seus amigos Ó A minha mãe tem uma regra aqui em casa, né, mãe? Uhum Que Se eu cuidar Se eu cuidar muito da pole Que eu ganhei Não é só da pole É qualquer brinquedo, né, filha? É E também, gente Tem que tomar muito cuidado Tem as peças bem pequenininhas E também guardam as coisas Que eu não sei treinando de brincar Né, mamãe? Uhum Tem que guardar tudo E essa pole, filha Ela só pode pra criança maior de 3 anos É Porque tem peça muito pequena É E como eu já tenho 6 Eu posso brincar Uhum É, você sabe brincar direitinho, né? Aham E, gente Tomeu muito cuidado E também Essa pole não é tão barata Mas também não é tão cara É Porque você quer uma conexão, né, filha? É É Agora você já tem Você já tem 3 bonequinhas da pole É E vários acessórios Que tal eu mostrar o pé dela Olha o pézinho dela Que bonitinho Vou tirar Filha, mas deixa eu ver Vamos ver Vem até um violão Vamos mostrar tudo que veio aqui Pega aí Consegue tirar É difícil de tirar, né? Olha aqui, filha É isso, ó Uma jarra bem pititiquinha Oh A jarra daqui de em casa, né, mãe? É Mas é só daqui Como ela diminuiu, né, mãe? Então as coisas estão bem pequenas É Isso é muito difícil Gente, eu vou colocar as coisas pra você Aqui eu vou colocar o violão Pra vocês verem Eita, como eu coloco o violão? Tem que abrir e colocar atrás É Ó, veio Eu coloco assim, perto do pescoço dela É Um shortinho Vê o maior Biquínis Ah, eu acho que eu adorei mais esse biquíni Acessórios, ó Óculos pra mergulho, colar Vestido Tem uma caixinha aqui que é de piquenique Aham Uma boia de flamingo Muito linda Copo Sanduíche Outra sandália A cadeira Olha só, gente Olha só Ó Ah, filha Que linda Ela tá mexendo aqui E tá mexendo aqui também, ó Então eu vou te dar Eita Filha, veio o guarda-sol da piscina Meu Meu Deus Olha o guarda-sol da piscina Amei, amei, amei Amor? Olha aqui a cadeira de piscina Gente, a coisa que eu mais amei aqui Aí coloca o guarda-chuva aqui, ó A coisa que eu mais amei aqui Ah Olha só que coisa mais A decida de verdade Os suquinhos, filha É Eu quero tirar isso daqui Peraí, deixa eu tentar tirar Porque vem bem presinho, né É Seus amigos Me confundi Então, deixa eu ver Olha só que coisa É, de piquenique, filha Tem uma florzinha da Poli Eu acho que Como essas coisas Olha só a boia pra mostrar na mão, filha Olha só a boinha Não é tão fácil de tirar Mas também É, gente Mas essa embalagem é só pra proteger, né Porque depois a gente vai tirar e guardar Porque vai, porque vai Porque vai que você é muito desastada E sem querer você deixa o brinquedo cair no som Olha, filha Aí eu vou tirar tudo É, verdade É Tira a bola daqui Eu não consigo tirar Essa bola é muito legal Pequenininha Ai, ela segura na mão, né, filha? É Ela pode segurar na mão Deixa que a gente tá conseguindo Deixa aí Oi, gente Filha, e aquele lá atrás É o Shopping da Poli também, não é? É, o Shopping da Poli E Opa Se você não quer ser desajeitado como eu Se inscreve no canal Gente, esse 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 Shopping da Poli Quem me deu foi o padrinho Meu padrinho Que Que o padrinho, né Eu ganhei de aniversário Ele me tolou Ai, devolta Ele deu um presente zoado, né, filha? Só a caixa Ele deu uma caixa zoada Aí ele se colocou dentro doce Mas aí do nada Tava uma caixa atrás Da minha Da minha Da minha tia Aí Era o Shopping Ele te estresou Gente Agora que eu vi Ó O violão tem coraçãozinho Deixa eu ver Ó, pequenininho É, filha Muito lindo Filha Então, esse brinquedo É isso, né, filha? É, mas eu acho que faltou Algumas partes Pra mostrar pro pessoal Sabe o que, mamãe? É As bolsas Nossa, deixa eu ver Cadê a bolsa? Aqui Aqui, ó A bolsa azul e uma rosa É, eu gostei mais da azul É? Olha só, gente Essa calça tem uma viradinha Nossa, filha Seus amigos Ó, vale muito a pena Essa poli Não vale, mãe Sim, eu acho E eu tô pedindo Papai Noel Outra poli, né Pra eu conseguir Uma camiseta de poli Uma camiseta de poli E eu acho Se eu cuidar dessa Ele vai me dar Eu acho que sim também Tem que cuidar direitinho Aham Essa poli Vem cinquenta peças Cinquenta Cinquenta mil Tem que conseguir cuidar De toda Até o Natal Senão papai Noel Não dá não, filho É Mas é bem legal Você gostou muito? Gostei Eu tô muito animada Porque eu já quero brincar, gente Então esse foi o vídeo Eu quero brincar com a minha mamãe Então esse foi o vídeo Tchau, seus amigos Seus amigos Gostaram do vídeo? Então o que Que nesses dois vídeos Passe continuar assistindo E se inscreve no canal Mua